A Embaixada Universitária de Coimbra é recebida no Palácio do Catete pelo Presidente Getúlio Vargas. Os representantes da tradicional Casa de Ensino Superior de Portugal, de tradição tão marcante, de renome cada vez maior, se alteando por muitos e muitos anos, trocam impressões com o chefe da nação brasileira. E então, as expressões ouvidas são uma afirmativa magnífica da grande estima, do respeito, da velha e sempre brilhante amizade que une as duas pátrias irmãs e amigas.